Música São os pets e eles entraram no clima da copa com tudo Olha isso, parece um desfile de moda Tem uns mais tímidos que fazem estilo só com a bandana mesmo Mas tem um tímido que se esbalda É tinta no pelo, roupa extravagante, lacinho na orelha E por que não óculos de sol pra complementar o visu? Ei Brasil, aqui sabe torcer Olha a camiseta do Brasil naquiada A Auri pegou carona na moda da copa pra agradar a clientela Ela desenha, faz o molde e costura sob medida A estilista faz o que o cliente pede Até roupa da Ana Maria Braga e da Fátima Bernardes ela já copiou Mas não tem jeito, o queridinho da vez tá nas cores verde e amarelo Quem aproveita são as mascotes Olha lá que charme E a Auri pensa em tudo quando vai criar o modeleto Agora que o calor é malha, malha fria pra ficar bem confortável Pra quem quer aproveitar alguma roupa velha pra tentar fazer em casa A estilista até dá dicas Aproveitando uma camiseta velha da copa Então você compra uma camiseta do tamanho ideal pro seu pet De pessoas e você transforma ela para o seu pet Força mais folgadinha Porque tem que ficar bem confortável Escolher roupa pra cachorro é igual escolher roupa pra gente Você tem que olhar o acabamento Principalmente aqui, olha, na região da barriga Porque se o acabamento for ruim, pode acabar incomodando o seu pet Outra coisa, aqui no pescoço, a gola tem que ser um pouco mais larga Pra não enforcar o seu bichinho Agora atenção às cores Porque elas precisam ser cores claras Cores escuras absorvem mais calor E o bichinho pode ficar incomodado ?